Se você pretende estudar para a certificação CPA10, você está no lugar certo. Nesse vídeo, eu vou compartilhar com você o guia completo e definitivo a respeito da certificação. Então, tudo o que você precisa saber a respeito dessa certificação, eu vou te ensinar aqui, já vou colocar na tela o que a gente vai dar uma discutida aqui. Então, esse é o guia completo, então a gente vai falar sobre, vamos lá, o que é a certificação do ponto de vista da importância, o quanto é importante para a sua carreira e por que você precisa ter. Eu vou dizer como é realizada a prova, quantas questões você tem de acertar, como você se inscreve, valor de inscrição, absolutamente tudo. Também vou compartilhar com você o que é, o que e como você precisa estudar para essa prova, onde você pode trabalhar uma vez que você tem a certificação CPA10 e, mais importante, quanto ganha um profissional que tem a certificação CPA10. É sobre isso que eu vou falar com você nesse vídeo. Antes da gente seguir, deixa eu só me apresentar, meu nome é Thiago Feitosa, você está no canal da T2 Educação. Aqui eu ajudo você a ser um profissional ou uma profissional de mercado financeiro completo, porque aqui eu ajudo você com as principais certificações de mercado financeiro, que, aliás, é tema desse vídeo, mas também tem vídeos nesse canal com estudos de caso completo sobre o mercado financeiro. Portanto, se você entende que você precisa passar em uma das provas de certificação e, além disso, aprender o mercado financeiro para valer, é aqui que você tem de estar, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, tá bem? E, ó, fica comigo nesse vídeo, porque eu vou mostrar para você, inclusive, como que você pode, caso queira, estudar com o curso preparatório para CPA10 para T2, conhecer o nosso material sem investir nenhum real. Mas vamos lá, continuando aqui, ó, é sobre isso que a gente vai falar. Para a gente começar a nossa brincadeira aqui, eu quero fazer uma pergunta, quero fazer para você uma provocação. O que você precisa para ter uma carreira bancária? Você já se perguntou isso? Você, eventualmente, já tem a resposta para isso? E por que eu começo fazendo essa apresentação com esta provocação? Porque, certamente, você conhece os cursos de graduação e as profissões que existem no mercado de trabalho como um todo, né? Se você quiser ser um advogado, inevitavelmente, você vai precisar estudar direito. Quero ser um dentista, vou, inevitavelmente, estudar odontologia e assim sucessivamente. Certo? Tantas profissões que existem e que requerem faculdades específicas para o exercício daquelas profissões. Mas aí vem a pergunta, O que você precisa estudar se você quiser ter uma carreira do mercado financeiro? Qual é a faculdade? A resposta é que não existe faculdade certa para o mercado financeiro. Não existe a formação que forma você para o mercado financeiro. Sim, é verdade que existem algumas graduações que são voltadas para a área de negócios, né? Como administração de empresas, ciências contábeis, em certa medida ali, ciências econômicas, mas ciências econômicas, apesar de usar na área de negócios, é menos negócio do que qualquer outra coisa, né? Uma ciência social importante de ser estudada. E o fato é que essas três faculdades certamente têm ali uma sinergia, mas elas não cobrem tudo o que você precisa saber para desenvolver uma carreira no mercado financeiro, porque o mercado financeiro é muito, muito amplo. Então, nenhuma faculdade cobra isso. E exatamente porque a gente não tem uma faculdade específica para você trabalhar no mercado financeiro, é que o Conselho Monetário Nacional, que eu já vou explicar com mais detalhes, tá? Soltou a resolução 4984, ela é de 2022, embora ela seja uma atualização, tá? Nós tivemos resoluções do próprio Conselho Monetário Nacional antes disso, então para você não ficar lendo aqui e ler só aquilo que interessa, estou deixando aqui, ó. A resolução 4984, ela dispõe sobre a certificação de empregados das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Então, é nessa resolução que você verá todas as regras para os profissionais de mercado. Então, eu destaquei aqui, ó, no artigo segundo, ela diz que as instituições mencionadas no primeiro artigo devem assegurar que seus empregados, para exercer a distribuição, etc., sejam previamente considerados, habilitados em exames de certificação organizado por entidade reconhecida de capacidade técnica. Então, o que que é isso? Ó, deixa eu te explicar. O Conselho Monetário Nacional é a nossa maior autoridade do sistema financeiro. Ele é um conselho composto por dois ministros de Estado, o ministro da Fazenda e o ministro do Planejamento e também o presidente do Banco Central. Portanto, essas três pessoas compõem esse conselho e é o conselho que estabelece diretriz para tudo o que acontece no mercado financeiro. E uma das diretrizes que a gente acabou de ver é essa que está aqui do lado na resolução 4984. Então, existe essa diretriz, existe essa regra que os profissionais de mercado financeiro precisam ter certificações, tá? E aí, cada certificação para uma área. E no mercado financeiro, nós temos muitas certificações. Nesse vídeo, eu explico para você com detalhes a CPA 10. Mas olha só, eu vou até pedir para o meu editor ir colocando na tela à medida que eu vou falando. Além da CPA 10, nós temos, vou ficar aqui, isso, nós temos a CPA 20, a CEA, CFG, CGA e CGE. Temos essas cinco, mas não para por aí. Temos CFP, temos CFA, que é uma certificação internacional, tem o CNPI e no CNPI nós temos três outras certificações diferentes ali, fora outras certificações de risco, de compliance, de crédito, de câmbio. Então, existe certificação para tudo, justamente porque, como nós já sabemos, não há uma faculdade que forme você especificamente para o mercado financeiro, porque o mercado financeiro é muito amplo entre as suas funções e porque o Conselho Monetário Nacional determina que os profissionais de mercado tenham essas certificações. Agora, por que a gente fala da CPA 10 nesse vídeo e por que ela é importante? A CPA 10 é uma certificação destinada para quem vai trabalhar atendendo o cliente na área de distribuição de produtos de investimentos. Em outras palavras, você vai trabalhar em banco, você vai trabalhar em corretoras, eu vou falar com mais, cooperativas de valor, cooperativas de crédito, perdão. Eu vou falar com mais detalhes ao longo desse vídeo, tá? Como que é a prova e tudo mais. E a CPA 10, ela tem sido, embora não seja a única, mas ela tem sido normalmente porta de entrada para o mercado financeiro, porque a área de distribuição, ou seja, onde trabalham esses profissionais, é uma área bastante ampla, tem muita capilaridade no mercado que é essa distribuição, tá bom? Vamos continuar aqui, porque agora que você já sabe o que é a certificação, vou falar para você quem é que aplica a prova. Então, eu quero te apresentar a Anbima, deixa eu ficar aqui embaixo, Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais. A Anbima, como o próprio nome sugere, é uma associação. É uma associação que as entidades, portanto, as empresas, os bancos, as cooperativas, as corretoras de valores imobiliários, as assets se uniram e criaram essa associação, que ela trabalha basicamente em quatro frentes, é isso que a gente vai falar agora. Então, a primeira frente que a Anbima traz é o que a Anbima chama de informar. O que é a frente de informar? A Anbima, enquanto associação, ela provê dados para o mercado, por isso, informar. Dados de fundo de investimentos, de títulos de renda fixa, números de investidores, raio-x, ela faz tanta informação a respeito do mercado financeiro de capitais, por isso, a frente informar distribui informação para os seus associados, mas também para o mercado de um modo geral. Portanto, se você entrar lá no site da Anbima, você vai ter acesso a um monte de informação. O que mais? Olha só. A Anbima, ela também tem uma outra frente chamada de representar. Representar é a frente da Anbima que representa os seus associados perante os órgãos de governo. Então, eu disse aqui nesse vídeo, por exemplo, que o Conselho Monetário Nacional é nossa maior autoridade quando o assunto é mercado financeiro, certo? Então, a Anbima, eventualmente, pode representar os seus associados com algum pleito junto ao Conselho Monetário Nacional, mas também ela representa os associados junto à CVM, junto ao Banco Central, a quem for necessário. Se for necessário discutir algum assunto na Câmara dos Deputados, porque há um projeto de lei que envolve o mercado financeiro de capitais, a Anbima pode representar as instituições também, tá bom? Então, outra frente da Anbima é essa terceira que eu coloco aqui para você, que é autorregular. A Anbima, ela tem a função de autorregular o mercado, autorregular os seus associados. Que em linhas gerais e de um jeito bastante simples, autorregular é eu, associação, crio procedimentos para que os meus associados, portanto, os bancos, as corretoras, as assets, para que essas empresas sigam essas regras que nós criamos, para que nós tenhamos um mercado mais transparente, um mercado mais ético, com informações igualitárias entre os participantes, tá bom? E por último, mas não menos importante, aliás, para esta pauta, para o assunto desse vídeo, é o assunto mais importante, que é a frente chamada de educar. A frente educar da Anbima é a parte que cuida da educação financeira para o mercado e também do processo de certificação continuada. Então, é a Anbima, através da frente educar, que aplica a prova da CPA 10, que é a tema desse vídeo, mas não só isso. Prova da CPA 20, da CEA, CFG, CGA e CGE. Ela aplica seis certificações diferentes, tá bom? Agora que você já sabe quem que é a Anbima, qual é a parte que toca em relação às certificações, a gente vai se aprofundar um pouco mais na prova propriamente dita. Vou te explicar a partir desse slide, como de fato é a prova. Então, quantas questões caem, tempo de duração, os módulos, tudo eu vou explicar agora. Então, como você já está vendo aqui do meu lado, são 50 perguntas na prova, são perguntas de múltipla escolha. Portanto, tem uma pergunta, você tem quatro alternativas diferentes, tá bom? E você escolhe ali aquela que mais faz sentido, dado aquilo que você se preparou. Só que, para você passar nessa prova, qual que tem de ser a sua taxa de aprovação? Você tem de ter, no mínimo, 70% de acerto, que significa acertar pelo menos 35 perguntas. Informação importante aqui, tá? A prova de certificação, ela não se equivale, por exemplo, a uma prova de concurso. Por quê? Em um concurso, você está concorrendo com os demais, é... com as demais pessoas que estão fazendo a prova ali, né? Com os demais concurseiros, por assim dizer, certo? Na certificação, você não está concorrendo com ninguém. É a sua nota, é você e você. Por que eu estou falando isso? Porque a nota de corte é 70%. Só que se você tirar 70% ou tirar 100%, não muda em absolutamente nada. O profissional certificado, ele é certificado se ele passar na prova, ponto, e a nota é irrelevante, tá? Claro, a nota tem de ser 70% ou mais, mas... Ah, Tiago, mas se eu tirar 100%, vai ser melhor? Não, não vai mudar nada. Claro, quanto melhor for a sua nota, melhor para você. Você vai sentir que você se preparou bem, mas, na prática, não muda isso para efeito de carreira. O seu recrutador não vai saber a sua nota, não é nada disso, tá bom? Olha só, é uma prova computadorizada. Você faz ela num centro de teste, credenciado pela Ambima. Eu vou te explicar aqui nesse vídeo como que você acessa esse centro de teste, bonitinho. Mas, ó, você vai lá, faz no computador, tá bom? Não é papel e caneta. Quando você chega no local da prova, o Fiscal te dá ali um lápis e uma caneta para você fazer as suas anotações, mas é tudo no computador. E o resultado provisório já sai na hora. Terminou a prova, você já sabe se você passou ou não sendo o resultado provisório. A maior parte das vezes, o resultado provisório bate com o resultado oficial. É uma prova que tem duas horas de duração, então você tem duas horas para responder 50 perguntas, sendo que você precisa acertar pelo menos 35. E, ponto importante para aquelas pessoas que temem a matemática, nessa prova não há nenhuma exigência de matemática, tá bom? É só conceitual. Ah, mas Tiago, na prova não cai? É sobre economia e finanças? Sim, cai, mas é só a parte conceitual. Portanto, não cai cálculo nessa prova, por isso você não pode levar nenhum tipo de calculadora para essa prova. A única coisa que você vai levar para essa prova é essa cabeça aqui, ó, cheia de informação que você aprende aqui na T2 para chegar lá e dominar. Leva o seu documento oficial com foto e fim, tá bom? Vamos continuar aqui que agora eu vou te falar quais são os temas que caem nessa prova. É importante, tá? Então vamos lá, vamos seguir aqui, ó. É uma prova composta por sete módulos e eu vou explicar cada um deles para você agora. Primeiro, ó, o módulo 1, tá? O módulo 1 é Sistema Financeiro Nacional. É neste primeiro módulo que você vai entender todas as regras do sistema financeiro. Você vai entender o papel do Banco Central, da CVM, da Bolsa de Valores, do próprio Conselho Monetário Nacional, da própria Ambima. Você vai entender um pouco mais sobre a distribuição do sistema bancário, entre banco comercial, banco de investimento. Então, nesse processo que você transita, é um módulo bem gostoso da gente estudar para você entender a base do sistema financeiro. Dois, você vai estudar o módulo 2 que é Ética, Regulação e Análise do Perfil do Investidor. Aqui você vai entender um pouco mais sobre as regras que ditam o nosso mercado. Os próprios códigos de autorregulação da Ambima que eu citei, que ela cria o autorregular, tudo está aqui. E a análise do perfil do investidor é porque como você vai falar com o investidor, você precisa entender como que você analisa o perfil dele para que você seja mais assertivo ou assertiva na hora de falar de produtos de investimentos. Tá bom? No módulo 2, a gente fala também sobre lavagem de dinheiro, que é um tema importante. Módulo 3, Noções de Economia e Finanças. Tá bom? Importante, reitero, aquilo que eu já disse nesse vídeo, apesar de ter finanças, você não faz conta, é só conceitual. 4. Módulo 4 é Princípios de Investimentos ou Princípios de Análise de Investimento. Para você começar a entender como que você vai analisar um produto de investimento, olhar para a rentabilidade, olhar para o risco, ter aí um caminho para você orientar melhor o teu cliente. O módulo 5 é o módulo de Fundos de Investimentos. Aliás, esse é o módulo mais pesado na prova em termos de conteúdo. Aqui você vai estudar todos os veículos de investimentos que são realizados através dos fundos de investimentos. Tá bom? Fundos de ações, multimercados e por aí vai. No módulo 6, você vai estudar os instrumentos de renda fixa e renda variável. Vai entender como funciona o mercado de ações, o mercado de renda fixa, CDB, LCI, LCA, todas essas diretrizes aí para esses produtos. Você vai ver no módulo 6. E por último, mas não menos importante, o módulo 7, a gente estuda Previdência Complementar Aberta. Os famosos VGBLs e PGBLs. Você já ouviu falar deles? Então, estes são os sete módulos que caem na CPA 10. O que eu vou fazer agora? Vou mostrar para você aqueles módulos que são os mais pesados, que tem mais conteúdos para você estudar e, consequentemente, que caem na prova. Tá bom? Ó, o módulo 5 e o 6. Esses dois módulos somados, eles podem representar quase 50% da prova. Então, eu falo que entender o módulo 5 e o módulo 6 é a diferença entre vocês com segurança e passar na prova ou bombar na prova. Então, é importante que você se prepare bastante, claro, para todos os módulos, mas foque bastante no 5 e no 6, porque são os mais pesados. Mas, ó, apesar de eu dizer assim para você, foca no 5 e no 6, deixa eu falar uma coisa. Não é para você estudar só o 5 e o 6, não, criatura. Tem um monte de... Ah, vou estudar o 5 e o 6. Aí, domina. Vai lá, acerta tudo do 5 e do 6. Mas aí, chega no primeiro módulo, aqui no módulo de Sistema Financeiro Nacional, a pessoa não acertou nenhuma pergunta. E é um módulo tão tranquilo. Vai cair quatro perguntas só desse módulo. Então, esses módulos tranquilos, você tem que estudar para você ganhar ali uma gordurinha nos que são os mais complexos, tá? Então, estuda todos os módulos, mas se você quer saber os mais pesados, está aqui, tá bom? Agora, a gente vai continuar, porque eu quero trazer para você uma reflexão sobre o que acontece depois na prova, né? Do ponto de vista de... Tá, beleza. Eu já sei a prova, já sei a certificação. O que a gente vai ver agora? Agora, como prometido no começo desse vídeo, olha só, vou falar com você sobre onde você vai trabalhar no mercado financeiro. Essa é uma dúvida, né, que você tenha. Agora, antes de eu falar para você sobre essa dúvida, deixa eu falar uma coisa. Aqui na T2, nós temos cursos completos que preparam você para as principais certificações. E a boa notícia que eu tenho aqui para te dar é que eu quero convidar você para conhecer o nosso curso preparatório da CPA 10 dentro da nossa plataforma sem nenhum custo. Você vai fazer o seguinte, aqui embaixo desse vídeo tem um link, que é o link do nosso site para você fazer o seu cadastro e acessar a nossa plataforma de estudos. Como qualquer aluno, você vai acessar a plataforma de estudos da T2, conhecer tudo que tem lá por dentro, vai conseguir ver as aulas, você vai ter acesso por um dia para você acessar todos os materiais, ver as aulas, ver a construção do simulado e não custa absolutamente nada. Então, se você está em dúvidas sobre o seu processo de estudos e quer entender um pouco mais sobre a nossa metodologia, fica aqui o convite, no link da descrição desse vídeo tem um... Eita, na descrição desse vídeo tem um link. Clica, você vai acessar a nossa plataforma de estudos tendo a mesma visão que um aluno que se matriculou pelo curso tem. E lá você, se fizer sentido, claro, você pode escolher estudar com a gente, mas fica aqui um convite para que você não estude sozinho. A gente está aqui para te ajudar. O que a gente vai fazer aqui? Para que a gente consiga te ajudar, eu separei aqui essa pergunta que a gente vai ver junto. Onde é que você vai trabalhar tendo a certificação CPA10? Então, eu vou clicar aqui no crachazinho dessa pessoa e a resposta é simples, né? Você vai trabalhar em bancos ou cooperativas de crédito. Vale lembrar que as cooperativas de crédito não param de crescer, né? Todo lugar está abrindo novas cooperativas, então, tem muita oportunidade para quem tem a certificação CPA10. Aliás, eu recomendo, depois que você terminar esse vídeo, depois que você se inscrever na avaliação gratuita do nosso curso da CPA10, vai lá no LinkedIn, busca vagas por CPA10, você vai ver o quanto de gente que tem, quanta vaga que tem disponível, tá bom? Continuando aqui, então, você já sabe onde trabalha, só que a gente tem mais perguntas para responder aqui, né? Vamos lá. Qual que é a próxima pergunta? Quais são os cargos que você pode ter? É isso que eu vou te explicar agora, pegando aqui este mouse bonitão e clicando aqui nos trem tudo. Opa, o que está acontecendo com a minha caneta? Cadê você aí? Opa, volta aqui. Quais são os cargos que você pode ter? Muito bem. Aê, agora eu clico aqui, vou falar com você sobre os cargos, tá? Você pode trabalhar como atendente comercial, como agente de negócios, como agente comercial, assistente de gerência. Em linhas gerais, esses cargos, eles são muito parecidos. O que muda é que cada instituição terá um nome diferente. Mas o que faz esse profissional? Ele é o profissional que recepciona o cliente na instituição e vai oferecer para esse cliente produtos e serviços bancários. Desde investimentos, que é o tema central da certificação, mas outros produtos, como crédito, como seguros, que é a proteção que o cliente precisa ter, abertura de conta quando é o caso. Então, esse é o profissional que é a linha de frente da instituição financeira. Então, você vai trabalhar, como eu já disse, em bancos, bancos comerciais, em cooperativas de crédito, tá? Que, repito, não param de crescer. Então, em linhas gerais, estes são os cargos, tá? Esse cargo, a CPA10, ela vai trabalhar naquilo que nós conhecemos como banco de varejo, tá? Ou seja, agência tradicional lá que atende o cliente, pessoa física e pessoa jurídica, tá bom? E aí, até você ser assistente de gerência dentro da instituição, você pode, tendo a CPA10, mas é claro que não é razoável imaginar que sem experiência, sem ter um conhecimento prévio de mercado, seja comércio e como assistente. Processo natural, aliás, foi assim que aconteceu comigo, você é contratado como agente de negócios, agente comercial, agente de negócios caixa, como é um dos cargos, tá? Das instituições, escriturário, e depois você é promovido ali para assistente de gerência, tá bom? Agora, conforme prometido, eu quero mostrar para você, responder essa outra pergunta, quanto ganha um profissional CPA10, tá? Essa informação, eu acho que você gostaria de saber e, claro, eu vou te responder aqui nessa apresentação que a gente preparou aqui, tá? Vamos lá. Então, a gente vem aqui e clica aqui nessa setinha que eu quero falar com você sobre a renda de um profissional CPA10, tá? O profissional CPA10, ele vai ganhando aproximadamente 50 mil reais por ano. A fonte dessa informação é o site chamado Glassdoor, você mesmo pode fazer a sua pesquisa. E por que que eu trago o valor por ano e não trago o valor mensal? Porque é importante que você saiba que no mercado financeiro é absolutamente comum você ter ganhos adicionais em razão do seu resultado, em razão de uma coisa chamada de PLR, que é a participação nos lucros e resultados. Então, um profissional de mercado financeiro que trabalha em banco em uma cooperativa, é razoável de se esperar que ele vai ter aproximadamente o equivalente a 15 salários por ano, sendo 13 de maneira convencional, 12 mais o 13º e 2 ali de premiação, dependendo, claro, da instituição. Então, basicamente, essa é a conta aqui. Por isso que é aproximadamente 50 até um pouco mais por ano, porque se a gente junta férias, só que tem um ponto, o mercado financeiro é um mercado que ele é muito desejado por profissionais, por quê? Ele é um mercado muito bom de benefícios. Só para você ter uma ideia, de vale refeição e vale alimentação, é quase 2 mil reais que essas pessoas recebem todo mês. Então, se a gente somar isso no seu salário, você vai perceber que já dá uma diferença, porque só aí a gente está falando de mais de 20 mil reais por ano. Fora que tem um plano de saúde que normalmente é 100% custodiado pela instituição e a possibilidade de crescimento. Então, o que eu estou falando aqui não inclui benefícios, vai incluir aí, em alguns casos, uma participação nos lucros. Agora, é claro, esse valor que está aqui do lado, ele é para quando você é contratado efetivo. Se você é estagiário, aí você acaba não recebendo as premiações, então vai ficar um pouco menor, mas não tão distante disso, porque aqui eu estou pegando isso e dividindo por 15, tá bom? O estagiário vai dividir isso aqui por 12 e aí vai chegar ali no seu valor anual. Então, segundo o site Glassdoor, essa é a média que as instituições têm. Fechado? Agora é o seguinte, a gente vai continuar aqui porque eu vou responder para você as principais dúvidas que nascem quando o assunto é certificação. Mas eu quero reforçar o convite, tá? Clica no link que está aqui embaixo para você se inscrever gratuitamente na nossa demonstração do curso CPA10 dentro da plataforma. não vai desembolsar nenhum real para conhecer o nosso curso, você vai ver as aulas como um aluno normal, como um aluno que investiu no curso vê, você também verá, tá bom? Só clicar para você se inscrever gratuitamente, conhecer o nosso curso e aí, claro, se fizer sentido para você, você pode fazer esse investimento na sua carreira. Mas a ideia aqui é que você possa experimentar antes de decidir qualquer coisa, tá bom? Vamos lá. Principais dúvidas que nascem. Primeiro, qual que é o valor da prova, tá? Quando eu estou gravando esse vídeo, o valor da prova da CPA10 é 250 reais que você paga diretamente a Anbima. Eu vou te mostrar como é que você faz isso, tá? Como se inscrever para a prova também é no site da Anbima. Então, o que a gente vai fazer agora? Já vou colocar aqui a próxima pergunta. Onde é realizada a prova? Então, tem essas três perguntas aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui na tela o site da Anbima para a gente ver junto essa parada aqui. Cadê você, Anbima? Sumiu. Aparece aí, pelo amor de Deus. Anbima. Aê, consegui colocar de volta. Vou ficar aqui embaixo. Então, esse aqui é o site da Anbima. Lembra que eu expliquei que tem quatro frentes lá na Anbima? Então, nós vamos vir aqui em Educar. Nesse caso aqui, certificações CPA10. E aí, você vai abrir. Todas as informações estão aqui. Então, tem aqui o valor, ó, as duas horas de duração, 50 questões, tudo aquilo que eu já te expliquei, ó. Tem aqui o valor da prova, que é 250 reais no dia que eu estou gravando isso, tá bom? Para você se inscrever, você clica aqui, tá? E aí, você vai colocar o seu CPF e aí é um processo normal aqui para que você consiga se inscrever. Vai cadastrar uma senha que é importante no dia da tua prova, tá? E a terceira pergunta lá é, Tiago, onde é a prova? Se você vir aqui, bem aqui, tem aqui, calendário de provas, isso aqui é aberto, você nem precisa se inscrever para olhar. Você clica aqui no calendário de provas, tá bom? E aí, você vai escolher, ah, CPA10. Qual que é o estado? Estado, sei lá, vou colocar aqui em São Paulo, que é onde tem o maior volume de provas, mas você pode olhar que tem em todos os estados aqui. Então, eu vou escolher, sei lá, hipoteticamente aqui, Limeira. Então, a gente vai ver onde é que tem prova lá em Limeira. Então, lá em Limeira, é na rua Tiradentes, ainda se você clica aqui, olha que interessante, você clica aqui, você vai ver a agenda, que são os dias que tem prova, dia e hora. Então, estou vendo aqui, tem horário disponível para o dia 10. Veja, sem me inscrever, sem nada. Então, você pode e deve fazer isso para você saber onde que tem a prova mais perto aí da tua casa, enfim, do teu local de trabalho, onde for mais cômodo para você. Em Limeira, em grandes capitais, tem prova todos os dias, tá? Aqui em São Paulo, tem prova todos os dias e, sei lá, duas, três vezes por dia, tá bom? Então, tem bastante prova aí. Vamos voltar para a nossa apresentação porque eu tenho mais perguntas para responder aqui para você, tá? Próxima pergunta é, é possível remarcar a prova do ponto de vista de que você pagou, se inscreveu, mas você quer remarcar ela? Pode. Só que você precisa fazer isso cinco dias antes da data da prova, porque funciona assim, você se inscreve, você faz o pagamento da prova, depois que você paga, você seleciona a data. Quando você seleciona a data, você está no status de prova agendada e aí cinco dias antes da prova agendada, a sua prova muda, o seu status muda de prova agendada para a prova confirmada. Depois que a sua prova está confirmada, portanto, cinco dias antes da data agendada, você não pode remarcar. Mas enquanto ela está prova agendada, ou seja, até cinco dias antes, você pode remarcar duas vezes e não precisa justificar e não tem nenhum custo para isso, tá bom? E se eu não comparecer no dia da prova, o que acontece? Você perdeu a prova, meu nobre gafanhoto, sem conversa, a menos que você tenha uma justificativa que você enviará para a Ambima se for um atestado de saúde, tendo ali o CID ou alguma outra situação que a Ambima considera plausível, eventualmente aí a perda de um familiar ou algo nesse sentido, a Ambima pode fazer esse remanejamento para você. Mas nenhuma outra justificativa é feito remanejamento sem custo. O que eu quero dizer aqui é se você perdeu, ah, porque estava trânsito, a menos em situações gravíssimas, né? Já teve situações que tinha alunos nossos que estavam com a prova marcada por um determinado dia e naquele dia teve tanta chuva na região que aí ficou impossibilitada a cidade inteira de andar, caiu energia no centro de teste, aí nesse caso, claro, você não tem nenhuma responsabilidade sobre isso, a Ambima vai remarcar sem nenhum custo, obviamente. O que mais que a gente trouxe aqui? E se você reprovar, né? Se eu reprovar, eu posso fazer a prova? Pode, só que você paga. Toda vez que você faz a prova, você precisa pagar. É exatamente por isso que o processo de preparação é muito importante. Então, não negligencie isso, tá? Estuda para valer. Não fica buscando atalho. Ah, deixa eu pegar aqui que eu vou decorar aquele simulado. Falaram que se eu fizer só o simulado vai dar certo. Olha, por experiência, eu não sei se esse é o melhor caminho, tá? Aliás, não sei não. Eu sei, esse não é o melhor caminho. A T2 está no mercado desde 2016. A gente já ajudou mais de 70 mil profissionais a obterem certificações no mercado financeiro. Então, a gente sabe do que a gente está falando. Vai por mim, tá? Não estuda só pelo simulado. E sim, é claro, você está nesse vídeo porque eu estou te falando sobre a prova e falando sobre a T2 e que a gente tem a possibilidade de você conhecer o nosso curso dentro da nossa plataforma sem investir nada. Mas o que eu quero dizer para você aqui, sendo muito honesto, não é que necessariamente você precisa estudar com a T2. Não, não é isso. Você precisa estudar. Ponto. Não negligencie. Não tem atalho. Não tem caminho fácil. Você vai precisar estudar para você passar nessa prova. Tá bom? A gente está aqui, claro, para te ajudar. Esse é o nosso trabalho. É isso que a gente faz. Como eu já falei, a gente já ajudou mais de 70 mil pessoas. Eu também posso te ajudar. Mas eu não posso forçar você a nada. A decisão é sempre sua. Mas se eu pudesse dizer uma coisa, independente de qual seja a sua decisão, escolha pelo caminho certo. E o caminho certo é estudar. Lembra, o caminho certo, na maioria das vezes, não é o caminho fácil. Mas é o caminho que vale a pena. Então, estuda. Tá bom? Continuando aqui, tem algum custo para manter a certificação? Não. Você passou na prova, você não paga absolutamente nada. Você vai precisar pagar apenas para renovar a sua certificação. E ela vence, portanto, se você estiver trabalhando no banco em cinco anos, ou se você for um profissional sem vínculo com instituição, vence em três anos. Aí você precisa ir lá fazer um curso de atualização. Tá bom? Cinco ou três anos. E quanto tempo de estudo para tirar a certificação? Isso vai em conta do que eu falei agora há pouco para você. Quanto tempo? Não sei. Depende. Se você for estudar sozinho, o que honestamente é possível, aqui nesse canal mesmo tem um monte de vídeo que ensina sobre esses temas, tá? Só que aí você precisa ter um trabalho adicional, porque é você quem vai ter de fazer a curadoria. Será que o que você está estudando está atualizado, não está? Você tem suporte? Com quem você vai tirar dúvida? E se você estiver colocando a sua energia em um material que está desatualizado? Então, tudo depende. O fato é que dentro da nossa plataforma nós temos um plano de estudos que organiza o seu estudo para que em 20 dias você consiga ficar pronto ou pronta para essa prova. A gente está aqui para te ajudar. Na verdade, o plano ele desenha em 15 dias, tá? Você termina tudo. Mas eu vou te dar aí mais cinco dias para você fazer revisão, fazer simulado. Nós temos hoje mais de 700 questões todas comentadas em vídeo para você, tá bem? E por último, para a gente fechar, não tenho nenhum conhecimento no mercado financeiro. Eu posso tirar a certificação? Você pode e não. Você deve. É para isso que serve a certificação. Mesmo que você não conheça nada, que você não saiba o papel do Banco Central, que você não saiba o que é a taxa de juros. O que a gente vai fazer? Ensinar você o básico. Pegar na tua mão para que você vá preparado e preparada para essa prova. e uma vez que você passa, você atesta para o mercado que você, portanto, conhece e, portanto, pode atuar no mercado. Portanto, se você está pensando na tua carreira, está querendo evoluir, está querendo abraçar uma nova oportunidade, essa pode ser uma porta de entrada interessante para você, tá bom? Então, nesse vídeo, eu trouxe tudo a respeito da certificação CPA10, os temas, o tempo de duração, como marca, tudo o que você precisava saber. E, claro, trouxe aqui para você a oportunidade para você se inscrever gratuitamente no nosso site, na nossa plataforma de estudos, a mesma que os nossos alunos acessam, para você conhecer o nosso curso por dentro, sem investir um único real. É clicar, se cadastrar e ter acesso agora mesmo. Vai ser um prazer ver você dentro da nossa plataforma. Fechado? Então, se esse vídeo fez sentido, se você está pensando em evoluir a sua carreira, tudo o que você tem a fazer agora, clicar no link que está aqui embaixo para se cadastrar gratuitamente no nosso curso demonstrativo para você entender por dentro a nossa dinâmica de aulas. Se fizer sentido, vai ser muito legal ter você com a gente. Clica aí embaixo, te vejo na nossa plataforma e vejo você em um outro material pela internet. Um grande abraço. Tchau, tchau.